E ela é patricinha da sul Eu sou cria da favela Ela é loirinha do olho azul Gostou do meu corte na régua E ela é patricinha da sul Eu sou cria da favela Ela é loirinha do olho azul Buscando o meu corte na régua Sempre trajado de Nike Dando rolep e ela se sente Ela me avistando de longe Dentro do HB20 Pedro fechado e nós dois Se conhecendo sem roupa Ela quer um trago da doze Fazendo loucura com a boca Purchase o bebê Que hoje eu te trago Noite longa é muito prazer Seu gemido é absurdo E ela é patricinha da sul Eu sou cria da favela Ela é loirinha do olho azul Gostou do meu corte na régua Gostou do meu corte na régua E ela é patricinha da sul Eu sou cria da favela Eu sou cria da favela Ela é loirinha do olho azul Gostou do meu corte na régua Gostou do meu corte na régua Essa menina é levada Sei que ela nunca dá trégua E simplesmente é bela Com esse corpo lindo Mas com muita cautela Sei que você é muito bela Gostou de ver meu cabelo na régua Ai, ai, ai O céu tá bem cheio da coral Eu sou real Sou de além do que nós vai dar um pego Ai, 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 ai Sei que hoje não é vamo além Química bem louca mistura eu sou refém Na, na, na Cola bem comigo e vem Lá vi crazy nessa rave E o destino não tem Essa rave Baby, vem cá, meu bem Não demora, só vem Quero namorar Quero te amar, neném Cê tá pegando as cores e vem Quero aproveitar Ela é patricinha da sul Eu sou cria aqui, do Toca Ela tá de polo ou de blue Vamo dar um rolê na moda Ela é patricinha do sul Eu sou cria da favela Ela é loirinha de ouro azul Gostou do meu coche na régua